Meu nome, Bruneco. Após ver as peripécias que vocês, participantes do grupo do canal no Facebook têm feito, no alto de minha genialidade suprema, aproveitei que meu criador estava dormindo. Oh oh, e resolvi gravar esse vídeo para apresentar a todos os outros inscritos que ainda não fazem parte do grupo, aquilo que de melhor tem sido feito nele. E para começar gostaria de mostrar o tutorial que o Marco Quadros fez, simplesmente ele eleva o Unity a níveis de destruição antes vistos só no Battlefield. Tá certo, não chega a tanto, mas, vendo esse tutorial vieram a minha mente infinitas ideias de novos poderes para facilitar o meu plano de dominar o mundo. Ficou intrigado em como esse sistema funciona? Para ver esse tutorial por completo, clique em cima do vídeo ou então, procure pelo link na descrição do vídeo. E se gostar não se esqueça de se inscrever no canal do Marco Quadro. Outra coisa legal que estamos fazendo no grupo, são os desafios que, apesar de terem sido ideia do Tiago Vilasac, eu sou o apresentador, garoto propaganda, juiz, e ainda de quebra seguro a fotinha daqueles que venceram. Atualmente já está rolando o quarto desafio, e o que vocês estão vendo são as imagens dos modelos dos vencedores do primeiro e do segundo desafio. Essa casa foi feita pelo Jackson Lucas, e realmente ficou muito bonita, quase se compara a minha mansão das Ilhas Canárias, cujas paredes são recorbertas com ouro e os vasos sanitários feitos de diamantes brutos. Já esses animais apesar de não terem uma modelagem tão perfeita e orgânica como a minha. Faço questão que integrem meu exército de criaturas que no dia certo tomarão o lugar dos executivos da Rede Globo e assim nós mudaremos o mundo. O espécime canino, cuti cuti de lindo, foi feito pelo Vinícius Moraes, e a senhora tataruga discípula de mestre Splinter foi feita pelo Alex Portes. Bom pessoal! Esse foi o primeiro top posts, apesar de não ter mostrado nem mesmo 0,000001% de tudo que foi feito no grupo do canal desde que o mesmo foi criado. A partir de hoje, sempre que eu ver algo legal estarei contactando o criador do mesmo para que assim ele me autorize a mostrar o que ele fez aqui no canal. Caso ele não aceite, mandarei meus ninjas treinados pelo Itebelu, persuadirem o mesmo a aceitar. Espero que tenham gostado, e se ainda não conhecem o grupo do canal, não perca tempo, entre nele agora mesmo e participe de projetos, tenha suas dúvidas respondidas, mostre sua arte, e tudo aquilo que for de meu interesse será no mesmo instante anexado ao meu plano supremo. Eita! Ixi, olha o almoço! Homem! And the Oscar goes to...